Samuel de Souza Passos, de 26 anos, foi flagrado com mais de 30 pedras de craque. A droga estava enterrada no quintal da casa, usada como ponto de venda. Anderson de Souza, de 23 anos, sobrinho do traficante, também foi preso. Ele ajudava na comercialização do craque. O traficante vinha sendo investigado há um ano. Ele era um dos responsáveis por comandar a venda de drogas no bairro Paraíso, em Criciúma. Para despistar a polícia, ele utilizava a casa de outra pessoa como ponto de comercialização do craque. O que resultou também na prisão do proprietário do imóvel. Daniel Souza Prudêncio, de 20 anos, foi preso por auxiliar o tráfico. Na casa, a polícia também apreendeu uma bateria roubada de antena de telefonia celular. Crime que vem aumentando na região. Infelizmente, estão ocorrendo muitos furtos dessas baterias e ocasionando perda de sinais de telefonia celular quando falta de energia.